Olá, tudo bem? Eu sou o Gil e você está no canal do significado dos sonhos e signos. E o assunto de hoje é sonhar com piolho. O que significa? Se você está aqui, deve ter sonhado com piolho ou já viveu alguma coisa relacionada a piolho na sua vida. Se você viveu alguma coisa com piolho, comenta aqui embaixo nos comentários o que aconteceu na sua vida. Então sem mais demoras, enquanto você aproveita a vinheta para curtir e se inscrever no canal, eu já vou trazendo mais informações sobre o que significa sonhar com piolho. Sem mais delongas, vamos aos principais significados de sonhar com piolho. Sonhar com piolho na sua cabeça ou na cabeça de outras pessoas é um sinal de que você está acumulando preocupações ou então é chegada em situações incômodas no seu relacionamento. Se o foco do seu sonho era matar os piolhos, significa que os projetos nos quais está trabalhando vão dar frutos. Continue se empenhando por mais difíceis que sejam as tarefas. As lêndias são os ovos dos piolhos e por isso este sonho quer dizer que você tem tido problemas com a sua autoestima. Que tal começar a cuidar mais da sua saúde e da sua aparência? Sonhar com piolho branco significa que você está acumulando muita carga negativa das pessoas ao seu redor. Tome cuidado para não ser afetado pelos discursos alheios. Com certeza sonhar com piolho na cabeça é um baita pesadelo. Mas não se desespere porque este sonho representa uma vontade sua de se livrar de pessoas que te incomodam no dia a dia. Agora está na hora de tomar medidas mais sérias para te privar destes encostos de uma vez por todas. Se você sonhou com muitos piolhos é melhor tomar cuidado para não deixar problemas pequenos tomarem proporções maiores. Resolve o que precisa resolver enquanto ainda há tempo. Como você pode perceber existem muitas interpretações para sonhar com piolho. Por isso para descobrir o verdadeiro sentido deste sonho você deve reparar o máximo de detalhes do seu sonho o possível. E extrair as emoções que vivenciou nele. Os presságios podem ser bons ou ruins. Se você gostou deste vídeo se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like no vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho